E aí família, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui para o canal. Galera, eu vim hoje aí para a gente resenhar um pouquinho sobre o aplicativo AME. Muita gente aí me perguntando nos comentários do último vídeo, e eu senti a necessidade de esclarecer para vocês tudo o que está acontecendo, né? Pelo menos passar mais ou menos aí o que é que está acontecendo com esse aplicativo. Esse aplicativo chegou aqui na minha cidade, eu não conhecia. Por indicação de outros colegas aí, eu instalei no meu celular e acabei me surpreendendo aí com os valores das taxas que são destinadas para nós aí, motoboys, por cada corrida. Então fique ligado aí, depois da vinheta nós vamos resenhar sobre isso. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa nova vinheta aí para o canal, valeu? Então vamos lá, galera. Muita gente comentou nesse vídeo aqui, ó. É AME Flash App, o melhor aplicativo que já vi há muito tempo. Então, esse vídeo aqui eu postei para saber aí se vocês gostariam de saber sobre esse aplicativo, né? Então o teste funcionou muito bem e tivemos muitas perguntas. Então vou passar para vocês aqui mais ou menos algumas perguntas aí que foram feitas lá no canal, valeu? Se você está chegando agora, não conhece o nosso canal, então vai aqui embaixo, galera, e procura ver lá as informações que estão sendo comentadas aqui nesse exato momento, pois lá a galera tem contribuído bastante aí para o entendimento sobre esse aplicativo. Então desce aqui embaixo, dá uma observada lá nos comentários e comenta também, compartilha suas ideias lá com a gente que a gente vai ficar muito feliz em responder e ler seus comentários, valeu? Então vamos lá. Primeiro comentário é de Josuel, é isso aí. Josuel pergunta, já estou esperando e nada de ser chamado. Está no psicólogo, estou em análise. Tem muita gente aí que está em análise e não sabe por que, o motivo que está em análise. Eu vou tentar passar para vocês aqui mais ou menos o que está acontecendo. A demanda está baixa, não tem muitos pedidos, então tem muitos motoboys se inscrevendo. Então por conta disso o aplicativo prefere segurar um pouquinho nas inscrições que estão chegando agora para dar oportunidade à galera que já está na plataforma, perceber, conhecer a plataforma, trabalhar e poder desfrutar. Por isso que muita gente está em análise agora aí, não está conseguindo se inscrever, está conseguindo se inscrever, mas não está sendo liberado para rodar por causa disso. A plataforma provavelmente está esperando a galera que já está inscrita no aplicativo, é desfrutar do aplicativo, conhecer o aplicativo, para aí sim começar a ingressar pessoas novas. Eu creio que seja isso, então vamos lá. Seu Yellow, ele comenta aqui, acho que a maioria dos aplicativos são assim, começam bem e depois caem as taxas. Eu espero que esse aplicativo não seja dessa mesma maneira, pois sabemos que realmente é assim, dessa maneira que o Yellow está falando. Os aplicativos começam bem, dando uma taxa boa. Por exemplo, a Ami me deu uma taxa ótima do caminho de areia para o papagaio, uma taxa de R$15,00. Essa é uma taxa muito boa e eu esperaria muito, esperaria de coração, que o aplicativo continuasse mantendo essa taxa aí para a gente, porque é uma taxa muito boa, favorece o trabalho do Motoboy, ajuda o Motoboy a se dedicar mais e mais para o aplicativo. Então, seria muito bom se a Ami mantesse esse padrão aí de valor. Temos um comentário aqui de Silvano, ele pergunta, você sabe me dizer se está disponível nas principais capitais das cidades do Brasil? Então, ele mora lá em Curitiba, na região metropolitana, e ele gostaria de saber se está disponível lá na cidade dele. Você vai em sua cidade, dá uma olhada lá, se tiver lojas americanas. Se tiver lojas americanas, com certeza deve estar funcionando em sua cidade. Se não, provavelmente vai chegar aí para você também poder trabalhar nesse aplicativo que é top, galera. Temos aqui uma mensagem de Adeilson. Esse número nos deixa loucos. Esse número, galera, ele está falando porque nessa entrega aqui onde nós vamos fazer aí, a numeração estava totalmente embaralhada. Não sei se isso acontece com você, mas a numeração embaralhada é a pior coisa que tem para o Motoboy. Porque você não sabe, galera, a ordem, né, decrescente, crescente, geralmente tem a questão de direita e esquerda determinado número, mas a questão do número atrapalhado é horrível. Horrível mesmo. Então, muito válido o comentário aí de Adeilson, que comentou aqui no nosso vídeo. Ivan pergunta, você sabe algum método, alguma maneira de poder antecipar ou adiantar o cadastro? Infelizmente não, meu irmão. Eu não tenho nenhum jeito, nenhuma maneira que possa antecipar ou adiantar o seu cadastro. Mas o que eu digo para você aqui, continue comentando aqui embaixo, que provavelmente se eu descobrir alguma coisa aí, que geralmente não demora muito para a gente descobrir, maneiras de ser aprovado mais rápido, alguma coisa do tipo, eu vou comentar, vou lá em seu comentário e vou falar, olha, tenta dessa maneira, tenta desse jeito. Então, você que não comentou nesse vídeo ainda, procura comentar porque você vai ficar super informado aqui. E muitas vezes eu não sei um jeito, mas tem um colega aí nosso que está vendo esse vídeo, sabe um jeito maneiro aí de você ser antecipado no cadastro e vai lá em seu comentário e comenta lá e faça desse jeito, dessa maneira. Então, é muito importante você comentar no vídeo para poder ter a resolução do seu problema, né? Então, eu posso ajudar, você pode me ajudar e nós nos ajudamos e fazemos um canal super top. Vamos lá, vamos para o próximo comentário aqui. Tem um amigão aqui perguntando como é que faz o recebimento dos pagamentos lá do AME. Eu também fiquei preocupado porque no dia que eu fiz a corrida, estava lá o valor, no outro dia zerou totalmente. Eu fiquei doido, eu falei, meu dinheiro, cadê meu dinheiro? Sumiu? Para onde foi meu dinheiro? A questão, galera, lógica, né? Eles têm o aplicativo de entrega, né? Que nós utilizamos, né? Que somos motoboys. E também tem o aplicativo de recebimento. Então, você tem o aplicativo da própria plataforma que você pode instalar no seu celular e fazer o recebimento através desse aplicativo. Eu vou deixar esse aplicativo aqui embaixo na descrição. Tem um código lá que você pode colocar e me dar um apoio. Eu vou deixar o código, meu código lá também. Se vocês quiserem, né? Se inscrever no aplicativo ou já estiver inscrito no aplicativo, ter feito a corrida e não sabe sacar o dinheiro, o código vai estar aí embaixo do link, né? Para o aplicativo que você tem que instalar para poder ver o seu valor lá que está disponível já provavelmente para você sacar esse dinheirão aí e ficar de boa aí nessa quarentena. É, mais um comentário aí. Pedro 160, também a mesma coisa. No começo, é sempre assim. Depois fica igual a todos os outros aplicativos. Como eu falei, Pedro, infelizmente a gente não tem esse controle. Mas o que a gente pode fazer é torcer para que esse aplicativo entenda que o motoboy merece respeito, merece trabalhar de forma valorizada e ter os valores, né? Merecidos para o seu trabalho. Eu acredito nisso. Você também acredita nisso que está assistindo esse vídeo. Então, vamos torcer para esse aplicativo aí dar certo e continuar remunerando da forma agradável para a gente. Hoje mesmo tocou aqui várias corridas. Corrida de R$19,00, corrida de R$21,00. Então, está bom o aplicativo, galera. Está bom o aplicativo. O aplicativo está tocando bastante. A melhor coisa que fazemos é nos dedicar agora no início, né? Pois sabemos aí como Pedro falou aqui e outros também comentaram aqui os mesmos comentários que o aplicativo geralmente vem com valor adequado, valor top e depois muda, né? Muda totalmente o modo de pensar, o modo de trabalhar e acaba diminuindo as taxas. Mas esse aplicativo eu tenho certeza que vai pensar no motoboy. Se você acredita também, deixa o like aqui nesse vídeo e compartilha com todos os amigos. Vamos lá, galera. Bater aí. Deixa eu ver uma meta. Mil visualizações e uns 500 likes. Está bom para vocês? Está bom para mim. Então, fiquem ligados aí. Se inscreve no canal. Não se esqueça. Vou repetir. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante para a gente. Compartilha e deixa o like. Valeu? Então, o próximo vídeo aí é falando sobre como receber o seu dinheiro que está lá preso na Rami. Se o seu dinheiro está lá preso, você vai tirar na mesma hora que você assistir o meu vídeo, que é o próximo aí. Valeu? Assista o próximo vídeo e fiquem ligados. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. É nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho